Música Agora não sei se eu vou conseguir desapegar ou não Olha lá, moça, eu não posso nem explicar pra você Gente, eu resolvi mudar de vez uma coisa que está me incomodando há muito tempo Que é a minha sala de TV Quando eu mudei aqui pra essa casa, ela já estava meio pronta Bom, tinha tanta coisa pra resolver, eu falei, deixa a sala de TV pra depois Só que agora, uma sobrinha minha que casou, veio aqui outro dia e falou Ai, tô precisando tanto de um sofá, não sei o que e tal Daí ela olhou pro sofá aqui da sala de TV com uma carinha e eu falei Ai, quer saber, leva o sofá, daí eu dei o sofá pra ela Daí pensei, bom, chegou a hora então de eu mudar de vez a minha sala de TV Não suporto, não suporto, mas um monte de coisa que tem aqui Uma bancada de escritório que tem até uma bandejinha do computador ainda Tem espaço até pra fita VHS Agora não sei se eu vou conseguir desapegar ou não Tem uns CDs, uns DVDs também que eu não sei se eu vou desapegar ou não Vamos ver, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem, sabe por quê? Eu não sei, agora eu tô na maior dúvida, tá tudo branco aqui Então eu não sei se eu vou colocar cor, se eu vou colocar papel de parede Se eu fosse uma coisa mais neutra, mais colorida Eu quero mudar a parede da televisão Enfim, tô com muitas dúvidas e eu vou chamar então o arquiteto Fernando Piva pra me ajudar Mas eu queria que vocês me ajudassem também E queria que vocês me falassem o que vocês sugerem E se vocês têm alguma dúvida, a gente vai responder aqui durante o Lilian Quebra Tudo Aqui, gente, era o lugar do sofá, tá? Ficou esse buraco, vamos ter que resolver isso Tá tudo meio solto, eu não lugar em terra de ninguém nessa sala de televisão Bom, primeiro eu quero mostrar pra vocês como é que tá Aqui tem esse imóvel que já tava Então, que era um imóvel meio de sala de escritório Eu não sei exatamente o que era aqui antes Mas eu imagino que fosse um escritório de uma época que você tinha um PC de mesa Que tinha até a... Tá muita bagunça Tinha até a gaveta do teclado Tá, e aqui eu tenho uma pequena parte dos meus livros Aliás, essa é uma coleção da Granta, maravilhosa Uma coleção de uma série inglesa De meu marido, mas tem muito livro pra lá Que já tá tudo amontoado, então eu não preciso trazer pra cá Tem até fita VHS que sobrou Tem os CDs, os DVDs Muitos CDs também, que a gente mal ouve agora Que coisa, né? Como mudou, gente, esses anos, né? Isso eu gosto de ter um CD ainda A coleção de vinil que eu tinha quando eu vim pra cá Tinha quase 3 mil vins Doei tudo Porque eu falei, ah, não quero mais ter isso e tal Mas doei tudo, mas não doei a vitrola, por exemplo Então eu tenho aqui Olha, tem até ainda uma vitrola Tem karaokê, tem DVD Deixa eu ver aqui o que que tem Todos os mantinhos pra ver televisão Ó Então olha, manda suas sugestões Pra mim e suas dúvidas E fica ligado Porque vai começar o Lílian Quebra Tudo Só amou o cabelo É, como é que eu sou falado? Enfim, tem espaço até pra fita cassete Não, puxar fita de vídeo, né? Nós trouxemos cada coisa pra você Como que eu tô tendo coragem Vou virar a câmera Aqui, ó, o segredo Aqui eu esconderijo de uma das minhas gatas Não sei como é que vai ser Quando a gente tirar esse móvel daqui Porque ela entra lá dentro Ela vai atrás da caixa de som Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe E se inscreva no nosso canal Lílian Pass